Temos aqui duas inequações. A primeira diz que x mais 2 é menor ou igual a 2x. Esta aqui, nesta cor roxa ou lilás, é 3x mais 4 é maior do que 5x. Aqui temos quatro números e o que pretendo fazer neste vídeo é testar se algum destes quatro números satisfaz alguma destas inequações. Convido-vos a pararem o vídeo e a testarem estes números. Será que o zero satisfaz esta inequação? Será que satisfaz esta? Será que o 1 satisfaz esta? Será que satisfaz aquela? Convido-vos a testarem estes quatro números nestas duas inequações. Assumindo que tentaram, vamos trabalhar nisto juntos. Vamos supor, se experimentarmos o zero nesta inequação aqui, vamos substituir o x por zero. Então, temos zero mais 2 terá de ser menor ou igual a 2 vezes zero. É isto verdadeiro? Bom, no lado esquerdo, isto é 2. Terá de ser menor ou igual a zero. É verdade? 2 é menor ou igual a zero? Não. 2 é maior do que zero. Então, isto não é verdade. Isto não satisfaz a inequação do lado esquerdo. Vamos ver se satisfaz esta outra inequação aqui no lado direito. De forma a satisfazê-la, 3 vezes zero mais 4 terá de ser maior do que 5 vezes zero. Bom, 3 vezes zero é apenas zero. 5 vezes zero é zero. Então, 4 tem que ser maior do que zero, o que é verdade. Então, satisfaz esta inequação da direita. Zero satisfaz esta inequação. Vamos testar o 1. Vamos testar o 1. Para satisfazer esta aqui, 1 mais 2 terá de ser menor ou igual a 2. 1 mais 2 é 3. E 3 é menor ou igual a 2? Não. 3 é maior do que 2. Isto não satisfaz a inequação do lado esquerdo. E em relação à inequação do lado direito? 3 vezes 1 mais 4 terá de ser maior do que 5 vezes 1. Então, 3 vezes 1 é 3 mais 4. Portanto, 7 terá de ser maior do que 5. Bem, isto é verdade. Ambos, zero e 1, satisfazem esta. 3x mais 4 é maior do que 5x. Mas nenhum dos dois satisfaz x mais 2 é menor ou igual a 2x. Agora, vamos testar o 2. Eu sei que isto está a ficar um pouco delinhado, mas vou fazer tudo na mesma cor para que percebam. Vamos experimentar o 2 aqui. 2 mais 2 terá de ser menor ou igual a 2 vezes 2. 4 terá de ser menor ou igual a 4. Bom, 4 é igual a 4. E isto tem de ser menor ou igual. Então, satisfaz isto. Isto satisfaz esta inequação do lado esquerdo. E em relação à inequação lilás do lado direito? Vamos ver. 3 vezes 2 mais 4 terá de ser maior do que 5 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, mais 4 é 10. Terá de ser maior do que 10. 10 é igual a 10. Não é maior do que 10. Então, não satisfaz. Isto não satisfaz esta inequação. Se isto fosse maior ou igual a 1, satisfaria a inequação. Mas não é o caso. 10 não é maior do que 10. iria satisfazer maior ou igual a... Porque 10 é igual a 10. Então, o 2 satisfaz a inequação do lado esquerdo, mas não a do lado direito. Vamos testar o 5. Vamos fazer aqui. 5 mais 2 terá de ser menor ou igual a 2 vezes 5. Mais uma vez, sempre que vemos um x, substituímos-lo por 5. 7 terá de ser menor ou igual a 10. 6, o que é absolutamente verdade. 7 é menor do que 10. Então, satisfaz a condição de menor ou igual a... 5 satisfaz esta inequação. E, provavelmente, estarão a reparar que uma inequação pode ter vários números que a satisfazem. Na realidade, por vezes, não têm nenhum que as satisfaça. E, por vezes, podem ter uma infinidade de números que a satisfazem e conseguem ver isso aqui. Estamos apenas a testar alguns números. Para esta à esquerda, o 0 e o 1 não funcionaram, o 2 e o 5 funcionaram. Nesta, o 0 e o 1 funcionaram, o 2 não. Vamos ver como é com o 5. Para o 5 a satisfazer, 3 vezes x... Agora, vamos experimentar x igual a 5. 3 vezes 5 mais 4 terá de ser maior do que 5 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 4 é 19. 19 terá de ser maior do que 25. Mas não é. Então, o 5 não satisfaz esta inequação do lado direito. De qualquer forma, espero que tenham achado isto divertido. De qualquer forma, espero que tenham achado isto.